Música Como é bom agradecermos ao Senhor 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 E cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo Anunciarei pela manhã vossa bondade E o vosso amor fiel a noite inteira Como é bom agradecermos ao Senhor Como é bom agradecermos ao Senhor O justo crescerá como a palmeira Florirá igual ao cedro que há no Líbano Na casa do Senhor Estão plantados Nos átrios do meu Deus florescerão Como é bom agradecermos ao Senhor Como é bom agradecermos ao Senhor Música Mesmo no tempo da velhice darão frutos Cheios de ceiva e folhas verdes Verdejantes E dirão E dirão É justo mesmo o Senhor Meu rochedo não existe nele o mal Como é bom agradecermos ao Senhor 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 Como é bom agradecermos ao Senhor